Estados e municípios que ainda não concluíram o plano de educação, que define responsabilidades e metas, tem até 24 de junho para aprovar a lei. Para que todos consigam cumprir o prazo, o Ministério da Educação oferece capacitação para servidores e gestores. Entre as mais de 5.500 cidades do país, menos de 50 já possuem planos de educação. Em relação aos estados, apenas Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão também já cumpriram todas as fases e sancionaram o plano. Segundo o Ministério da Educação, ainda há tempo para a elaboração das leis. Em três meses é possível, no primeiro mês, elaborar um documento básico, que é fazer o seu projeto. No segundo mês é possível fazer um bom debate sobre esse projeto e no terceiro mês fazer o projeto de lei. Isso é plenamente possível. O plano de educação prevê a melhoria do ensino público, a valorização e qualificação de profissionais da educação, além da redução de desigualdades educacionais. A lei define 20 metas, como universalizar o acesso de crianças de 4 e 5 anos à pré-escola e de jovens de 15 a 17 anos no ensino médio até 2016. Ampliar o acesso de pessoas com deficiência ao ensino público, aumentar a escolaridade média dos brasileiros e elevar o número de matrículas na educação profissional e superior. Erradicar o analfabetismo e ampliar os investimentos públicos em educação para 10% do PIB até 2024. Boa parte do financiamento do Ministério da Educação, merenda, transporte, o Fundeb, esse repasse é automático. Então, ter plano ou não ter plano não significa que o Ministério da Educação vai congelar recursos dos municípios. Isso não vai acontecer. Outro objetivo do plano é ampliar a educação integral, um regime como o desse centro de ensino no Distrito Federal, que tem mais de 400 alunos estudando em dois turnos. São as transformações econômicas que vão marcar o novo estado, o estado moderno. Nessa escola, os alunos fazem diariamente quatro refeições. No meio do dia é servido o almoço, com o cardápio balanceado do ponto de vista nutricional. Depois, eles seguem para outro turno de estudos e oferecer educação em tempo integral, como acontece aqui, em pelo menos metade das escolas brasileiras. Até 2024, é uma das metas do Plano Nacional de Educação. Além de mais aulas, o regime de tempo integral permite que muitos alunos se envolvam mais com a escola onde estudam. A gente tem alunos aqui que entram aqui no primeiro ano, colegas nossos, entra aquele aluno travado, aquele aluno tímido, e ele sai no terceiro ano um aluno mais vivido, um aluno mais crítico, um aluno mais... que tem uma vivência maior da sociedade aqui dentro da escola. Além das matérias normais, das matérias técnicas, ajuda muita gente a passar em vestibular. Essa parada é muito boa a escola. No Distrito Federal, o plano está em fase final de discussão e deve ser encaminhado para aprovação da Câmara Legislativa em breve. A grande prioridade do DF, neste momento, é a ampliação, a cobertura da educação infantil, principalmente creche, ampliação também da oferta da educação integral e do ensino especial, nas suas respectivas modalidades. Além disso, a alfabetização também de adultos, principalmente, o norte que o nosso Plano Distrital de Educação busca, em consonância com o Plano Nacional de Educação. O passo a passo para a criação da lei e uma série de outras informações estão disponíveis no endereço que aparece aí na sua tela.